O ternário composto. Então, o ternário vem de três. O nove vai ter três tempos, sendo esses tempos aqui. Um, esse o dois e esse o três. Não esqueça que eu estou analisando agora o nove por quatro. E o quatro representa que a semínima é a figura de um pulso. Mas nos compassos compostos, eu tenho que fazer a soma de três... Ai, meu Deus, a luzinha tá andando, gente. Olha aqui, peraí, deixa eu arrumar. Somando esses três, eu consegui uma mínima pontuada. Por isso que um tempo equivale a uma mínima pontuada. Então, a soma de três é a unidade de tempo do compass composto. Bom, vamos lá. Tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tempos, nove pulsos, né? O ideal é a gente falar nove pulsos. Ou também movimentos. E os tempos inteiros são considerados apenas aqui na unidade de tempo. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, tá? Acentação métrica. Forte, letra maiúscula. Fraco. Fraco. Nos tempos inteiros. Já nas partes dos tempos, né? Nos pulsos, nos movimentos. A cada três, a gente tem um forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Percebe que aqui tem muita coisa em jogo. Nós temos o nome, ternário composto. Nós temos a figura que representa o quatro, é a semínima. Mas a unidade de tempo tem que ser a soma de três semínimas pra resultar na unidade de tempo. Automaticamente, ela ganha um pontinho de aumento aqui, porque somando três semínimas, eu consigo uma mínima pontuada. Cada tempo é uma mínima pontuada. Quando eu subdivido a mínima pontuada em três partes, eu consigo três semínimas. Aí, eu venho pra acentuação métrica. Forte, fraco, fraco nos tempos. Nos pulsos e nos movimentos subdivididos, fica forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Legal, né? Bastante coisa pra gente memorizar. Legal.